Oi, turma! Música... Mano... Puta que pariu, o Palmeiras massacrou o Atlético, tá louco? Pelo amor de Deus, o Palmeiras massacrou o Atlético Mineiro A gente tenta colocar uma crise no Palmeiras, mas não dá certo, não Até porque é um time muito bem estruturado, né? O Palmeiras, antigamente o São Paulo resolvia as coisas internamente lá, mano E não vazava nada O Palmeiras vaza muita pouca coisa, dessa vez vazou, mas acho que por parte do Cruzeiro, né? Por parte do Cruzeiro, porque ninguém sabia Ninguém sabia Tô coçando a bunda aqui Como a negociação foi 20 dias atrás, né? Vai embora Vai lá pra ceia, mano O Palmeiras fez um gol pra cada letra do Dudu, né, mano? Ei, galera, freguei demais no Palmeiras Se inscreve, ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixa o seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do cara Antes que ninguém fala do meu boné Tô até fazendo propaganda Ah, que bosta Não tem que parar de usar esse boneco Daí eu faço propaganda aqui Caramba Ó, turma O Palmeiras passou o carro no Atlético Mineiro Sem não tomar conhecimento O palmeirense que passou um final de semana Apreensivo Com o negócio do Dudu Desde sábado à tarde Até hoje, agora Antes de começar o jogo Um pouquinho antes de começar o jogo O Dudu Coloca nas suas redes sociais Que ele vai continuar no Palmeiras, né? Aí dá um alívio Aí o Palmeiras vem pra completar essa segunda-feira Esse finalzinho de segunda-feira Muito bom pro Palmeiras O Palmeiras Massacra O Atlético Mineiro 4x0 E deixou as duas torcidas de Minas Gerais Triste, hein? Anda, eu comecei a soluçar agora O Palmeiras deixou o Cruzeirentes e o Atlético Triste nessa segunda Tá louco? Tô soluçando, cara Oi? Caralho, comecei a soluçar aqui agora Com O Cruzeiro teve que ir lá Falar que não vai ficar com o Dudu E o Palmeiras massacrando o Atlético Mineiro 4x0 E jogou muito melhor O Galo é freguizaço do Palmeiras E o Hulk A expulsão foi justa O Hulk que sofreu a falta O Hulk sofreu a falta Só que Hulk, você já é manjado, irmão Você já é manjado Pô Aí o Hulk sofreu a falta Acho que ele tomou um cartão amarelo Porque acho que ele foi reclamar com o juiz No que ele foi reclamar com o juiz Ele tomou um cartão amarelo No que ele tomou um cartão amarelo Acho que ele foi falar mais ainda E tomou um vermelho Parece que o juizão já não gosta do Hulk Aí, né, Hulk? Já é manjado, rapaz Chora pra caralho Com 30 minutos de jogo O Atlético perde o seu melhor jogador do time Aí já era Antes, quando tava 11 contra 11 O Palmeiras já tava melhor O Palmeiras voltou a jogar bola, hein, mano O Palmeiras voltou a jogar bola Essa parada de 10 dias Que teve semana passada aí Foi muito bem pro Palmeiras O Palmeiras que não tava vindo bem O Palmeiras voltou a jogar muito bem Hoje arrebentou o Atlético É um time fortíssimo Ao lado do... Pra mim Depois do Palmeiras e Flamengo O Atlético Mineiro É um time que Pareia muito com o Palmeiras e... E Flamengo Mas o Palmeiras lá na arena Não tomou conhecimento nenhum E passou o carro No Atlético Mineiro E o Palmeiras voltou a jogar bola Com a permanência do Dudu Felipe Anderson chegando Maurício aí pode tá chegando O Estevam joga demais, cara Puta que pariu O Estevam joga bola Eu acho que o Palmeiras não vai nem sentir Tanta falta do Hendrick Porque o Estevam É melhor que o Hendrick Joga muito Fez um golaço Menino de personalidade Mandou a torcida do Atlético Ficar quietinha Abaixar a bola Moleque tem 16 anos 16 anos Não tem? 16 pra 17 anos Chegou na casa do Galo lá Mijou de porta aberta E ainda tirou onda com o dono da casa Fez um golaço O Abel Ferreira Pra você ter uma ideia O Abel Ferreira Teve que pedir Pra torcida do Atlético Parar de vaiar o time Parar de... Pra torcida gritar olé, cara E outra coisa Eu achei um jogo Sem aquela atmosfera O antigamento Quando o Atlético jogava no Horto No Independência, irmão Era uma atmosfera De alçapão mesmo De pressão O tempo inteiro O São Paulo mesmo Já sofreu muito com o Atlético lá No Independência E eu não achei Nada demais A Arena do Galo Parece que ingresso É mais caro E aquela torcida O Atlético Eu acho que não vai É mais uma das arenas Torcida do Atlético Não vi gritando Nenhum momento Fazendo aquele caldeirão O alçapão Tinha muita cadeira vazia Eu achei Tinha mais de 30 mil Mas, cara Eu me decepcionei um pouco Aí com 30 minutos No intervalo do jogo A torcida xingando Aí depois que o Atlético Toma o segundo gol Do Piqueireza A torcida começou A vaiar o time E tudo mais Aí jogou contra Mas me decepcionei, cara Acho que a torcida do Atlético É uma das mais fanáticas Do país Mas eu lembro Do Atlético No Independência Rapaz, era um caldeirão Jogar lá Era muito difícil Ganhar no Atlético lá E o Atlético já perdeu lá Para alguns times lá, né, mano Por exemplo Você pode ver O Corinthians perdeu Acho que na inauguração Da arena deles Mas depois demorou demais Para o Corinthians perder lá O Palmeiras também É muito difícil Sei lá Posso estar enganado Mas Até porque o time do Palmeiras Também é um time Bem experiente, né, mano Tava vendo hoje O Ademir da Guia Junto com o Dudu São os jogadores Que mais ganhou título Na história do Palmeiras Depois vem Marcos Rocha Mike Everton Desse atual elenco Do Palmeiras Eles tem três Tem quatro jogadores Que mais ganharam título Na história do Palmeiras É um time muito experiente Que não se abala Onde quer que esteja, né Isso o Palmeiras Pode estar muito tranquilo E hoje O Palmeiras Passou o carro 4x0 Foi pouco Poderia ter sido 5x6 O árbitro hoje Fudeu o Atlético Porque deu ainda acréscimo Não precisava nem ter dado acréscimo Tava 3x0 Poderia ter acabado A torcida do Atlético Xingando Dando olé Torcida do Palmeiras Tocava O time do Palmeiras Tocava A torcida do Atlético Gritando olé O Abel pediu pra torcida Parar e apoiar o time Poderia ter encerrado o jogo Aí o árbitro vai Dar sete minutos De acréscimo Aí o Palmeiras Faz o quarto gol ainda Com o gol do Flaco Lopes Que ainda zoou, cara Foi feia coisa Botou assim Eu acho Que foi por causa do Cruzeiro Meu irmão O Cruzeirense Que ficou puto Com a parada do Dudu Acabou ficando feliz Da vida Com o próprio Palmeiras O Cruzeirense Que ficou putasso Com o Dudu Com o Palmeiras O Palmeirense Tirando onda O Palmeirense Tirando onda Com o Cruzeiro Com o Dudu No final das contas O Cruzeirense Termina segunda-feira Dando risada Junto com o Palmeiras Pra ter ganhado o Atlético Olha Caralho O Cruzeirense Acabou no final de contas Zoando o Atlético Porque o Palmeiras Caiu no Atlético Caramba, mano Mas o Palmeiras Sobe na tabela E é um time fortíssimo Na minha opinião Vem Murilo Maurício Felipe Andres E o Palmeiras Voltou a jogar bola Apesar que hoje Saiu o Estevam machucado Piqueireiro machucado Teve um Acho que o Zé Rafael Também machucou E o Palmeiras Vem fortíssimo Acho que o Galo Também vem muito forte Mas Hoje não jogou nada Nem quando estava 11 contra 11 Não estava jogando nada E o Hulk Para de chorar também Pelo amor de Deus Você reclama muito Está manjado Está manjado Reclama demais Você sofreu a falta Vou reclamar com o juiz Pode botar na tua conta Bota na tua conta Também esse resultado Melhor guardador do time Aí vai No final do jogo Teve treta O Paulinho chutou O Marcos Rocha Nossa Hoje não era o dia Hoje o Atlético Deu sorte ainda Porque 4x0 Foi barato Poderia ter sido 5x6 E o Galo ficou barato Aníbal Moreno Joga muita Puta que pariu O Palmeiras Tem acertado O Palmeiras Errou algum tempo atrás Em contratação Mas ultimamente Tem acertado Lázaro Está jogando bem também E o Estevam É diferente demais Joga demais O menino Estevam E o Veiga voltou Parece que o Veiga Está voltando a jogar bola É o Palmeiras Coincidência ou não O Veiga Volta a jogar muito bem Com o Vasco E hoje E o Palmeiras Também volta a jogar bem O Veiga Hoje nem como tão puto O Scarpo O Scarpo Deu um chute Lá no 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 Mike O Scarpo Que no final do jogo Falou Mano O Atlético Está feio O Atlético Que zoou O Cruzeirense No final do jogo O Atlético Toma de 4 Palmeiras E o Scarpo Ainda falou Que não dá Para comparar A estrutura Do Palmeiras Com a estrutura Do Atlético Que chega a ser Injusto Caralho Está certo O time do Galo É um bom time Muito bom time Mas hoje O Palmeiras Perdeu para o time melhor E o Atlético É freguêsaceo Do Palmeiras O Atlético Pode ser a final Da Libertadores O Atlético É muito freguês Do Palmeiras Perderam duas Libertadoras Para o Palmeiras E o Hulk Também Vê o Palmeiras Você treme É Hulk Puta que pariu Vê o Palmeiras Pipoca Para caralho É Hulk E o Palmeiras De Abel Ferreira É fortíssimo É um time muito forte E a gente tenta Para uma crise Do Palmeiras Mas não tem não Está tudo certo O Dudu fica Daqui a pouco O Dudu faz O Dudu volta Fazendo gol Faz gol de classificação Para o Palmeiras E ninguém mais lembra Que ele Só jogar bem O Dudu jogando bem Palmeirense Até porque o Dudu Depois do Demir Daguia O cara que mais ganhou Tido no Palmeiras O Dudu é ídolo Na torcida do Palmeiras É ídolo do time do Palmeiras Está na história do Palmeiras Mudou O Dudu É o cara Que remontou Essa remontada do Palmeiras Desde 2015 Se deve ao Dudu também Foi a grande contratação Do Palmeiras Lá em 2015 Até pelo jeito Que foi a contratação Então Está aí o Palmeiras Muito forte Para 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 o restante da competição E de novo O Palmeiras Parece que no meio Da temporada O ano passado Parece que foi assim Palmeiras No primeiro semestre Ganha o Campeonato Paulista Mas não estava lá Assim Essas coisas E tudo mais O Palmeiras Volta a arrebentar De julho Para agosto E de novo Esse ano No meio do ano O Palmeiras volta A dar esse sprint Que talvez só pare No final do ano Porque o time O Palmeiras é forte Para caramba Valeu